Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vocês vão conhecer um pouco da história de MC Dani Como vocês sabem, ela está bastante conhecida dentro da música nordestina Mais precisamente dentro do forró e do piseiro Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora Primeiramente, seja bem-vindo ao nosso meio de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento Onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Rapaziada, aqui hoje estava um barulho do caramba para mim fazer vídeo Então se sair um pouco de will no áudio, eu peço desculpa a vocês, beleza? Então vamos ver um pouco da história de MC Dani Daniele Porto Deloste, popularmente conhecida como MC Dani Nasceu no ano de 1998 no Jardim Sinhar, zona leste de São Paulo Embora nascer em São Paulo, a cantora tem traços nordestinos Pois sua mãe e sua avó são da cidade de Vitória da Conquista, na Bahia Sua infância foi movida a muitas dificuldades Típicas de várias famílias brasileiras que convivem em comunidades Sua mãe trabalhava em shopping e ela passou boa parte de sua infância Morando com sua avó que fazia bicos A música entrou em sua vida quando a mesma ainda era criança Pois dentro de casa, ela ouvia muito bandas de forró Como Calcinha Preta e Aviões do Forró Mas seu interesse maior pelo meio artístico foi ouvir MC Daleste cantar E falar sobre as cenas que ela via todo dia dentro do Jardim Sinhar Inclusive, em entrevista ao 011 Podcast, ela fala um pouco desse início de sua carreira Diferente à questão familiar, essas paradas Você vê, pô, Jardim Sinhar, querendo ou não É uma região bastante periférica também, né Rapaziada ali Eu sempre morei lá, mano Desde quando eu nasci, minha mãe Na verdade, minha família toda é da Bahia Você só encontra? Tem mais irmãos, Dani? Tenho, eu e mais um menino Parte de pai tem mais alguns, mas não conheço, não tenho contato Sim E mais parte de mãe eu tenho um rapaz de 32 E foi basicamente isso, mano A gente passou várias necessidades Como a nossa realidade na periferia é Aquela boa e velha família brasileira, né É, boa família brasileira E assim, eu sempre morei com a minha avó Minha mãe sempre trabalhou muito, sempre trabalhou muito E assim, sempre fui Vó, casa de vó, vó Minha mãe acabou, comprou outro terreno Comprou outra casa, se mudou Mas não, eu quero ficar com a minha avó, com a minha avó Então assim, quando eu fiz 14 anos Eu fui morar com a minha mãe Começou a morar no Promorá Pertinho também Depois ela foi pra Itacoa E depois eu fui com ela Só que aí, mesmo assim, depois eu voltei Com 18 anos eu voltei pra minha avó Voltei pro Sinhar Aí eu mudei agora Eu mudei há pouco tempo Tem um ano mais ou menos Que eu seste Comecei a entrar, a escutar o funk E uma música do Dalet Que ele fala do Sinhar Que ele fala É uma música da Todas as Quebradas Parte 5, se eu não me engano Aí ele falou do Sinhar Eu falei Pô, ele falou do Sinhar Pá, que não sei o que Caralho Tá falando de mim É né Tá falando de mim Com a idade, MC Dani Deu pontapé inicial na sua carreira musical Onde ela começou sem MC E como eu falei anteriormente Sua maior inspiração Era o cantor MC Dalet E paralelo à carreira de cantora Ela já trabalhou em Lava Rápido Entregando panfleto Fast Food E também gerente de loja de shopping E muito diferente de suas letras atuais MC Dani começou na música Cantando funk consciente Porém, era muito difícil pra ela Pois não conseguia fazer baile Em entrevista a cantora fala que Entre aspas Quando eu cantava consciente Não conseguia fazer baile Porque quando você é mulher Nesse mundo da música É difícil No funk é mais ainda No consciente Pior ainda Fechou aspas Disse MC Dani Ela ficou cerca de 6 anos de sua carreira Cantando funk consciente E postando vídeos caseiros no Youtube Pois não tinha condições financeiras Para gravar em estúdio Foi então que ela percebeu Que não dava para entrar no mercado Sendo mulher Sozinha Sem produtora E sem empresário Foi então que MC Dani Começou a ser versátil Em sua carreira Gravar de tudo Porém O mais difícil Foi cantar as letras sexuais Que estavam em alta no funk Pois ela tinha vergonha E achava que estava ofendendo As pessoas A sacada de MC Dani Para se destacar no meio musical Foi colocar na internet Todos os locais limpos Sem batida Para qualquer DJ usar E o primeiro acerto Foi no funk de Belo Horizonte Em 2020 Quando o DJ mineiro Gui Marques Usou a voz Em Vou Jogar Na Sua Cara Depois a mesma faixa Ganhou um remix No brega funk Em Pernambuco O primeiro hit Veio com o Xerecardi Jeff Costa Transformou em bregadeiro E fez estourar no Brasil O sucesso foi tão grande Que incomodou a Mastercard Cuja marca Era parodiada No clipe Posteriormente Parceria de DJ Ives E Xande Avião Ela estourou a música Não Pode Se Apaixonar Que concretizou Sua carreira Inclusive em entrevista Ao mesmo 011 Podcast MC Dani Falou um pouco De sua relação Com o DJ Ives Eu sou muito grata Do fundo do meu coração Pelo que o DJ Ives Fez por mim Na minha carreira Mas eu não copaco Com o que ele fez Depois daí A cantora Não parou De colecionar hits Veio a faixa Sem Sentimento Com Felipe Amorim DJ Batidão Estronda Ameaça Com Paulo Pires E Macinho Sensação Toma Toma Vapo Vapo Com Zé Felipe Pois é rapaziada Sem sombras de dúvidas MC Dani Se tornou Uma das maiores Cantoras de funk Compizeiro Na atualidade Concretizando Seu nome Dentro do Nordeste Mas na sua concepção Qual a melhor música De MC Dani Xerecard Não pode se apaixonar Sem Sentimento Ameaça Ou Toma Toma Vapo Vapo Deixe aqui em baixo Comentários Pois o seu comentário Ele é super importante Pois é gente Vocês acabaram de assistir Um pouco da história De MC Dani Eu espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou É só deixar aqui nos comentários A sua opinião E se vocês consideram MC Dani Hoje uma das maiores MCs Dentro da música Nordestina Pois seu comentário Ele é super importante Muitíssimo obrigado Por você assistir até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento E aí Eu espero que vocês tenham gostado